Bom, Matheus Chu, já vamos diretamente para o tema eleições nos Estados Unidos, porque é assunto internacional, assunto global, hoje o desempenho do atual presidente. A gente sabe mais ou menos como funciona o perfil do ex-presidente Donald Trump e ele não saiu muito do que se espera dele, do que ele normalmente faz. Ele jogou algumas informações que não conferem, que ele mesmo criou o termo lá atrás, fake news. Ele foi bastante contundente, bastante assertivo, enquanto Biden se mostrava numa situação delicada, numa situação de fraqueza até, e é assim que o próprio partido dele tem feito a análise dessas últimas horas, de que foi uma catástrofe para a campanha deles. Pois é, muito se discutiu lá atrás, dentro do Partido Democrata, a possibilidade de Biden não concorrer à reeleição, dar espaço a alguém mais novo, com mais vitalidade, que pudesse sacudir e animar um pouco a campanha democrata. Não foi o que ocorreu, trouxe pelo caminho mais tradicional do atual presidente buscar a reeleição. Se pensou até que a Kamala Harris, que é a vice do Biden, fosse aparecer dessa forma, o que acabou não se confirmando nesses anos como vice, não teve um grande momento de protagonismo. É, ela começou logo na eleição de Biden, há quatro anos, com muita projeção, esperava-se que ela teria muito mais espaço no governo e poderia, sim, ali à frente, ser a candidata, mas, ao longo dos anos, apareceu pouco, não teve a projeção que se esperava e os números da economia não ajudam Biden, né, Andressa e Gianni. A inflação que afeta os Estados Unidos, juros bem mais altos do que eles estão habituados, embora comparados com o do Brasil ainda estejam muito abaixo, mas o cenário econômico não ajuda. Assim como ajudava Trump há quatro anos e foi determinante para que ele não fosse reeleito. E gera uma preocupação mundial, não é, Chu? Porque, como eu estava destacando, o juro nos Estados Unidos tem uma influência no dólar, no câmbio, inclusive aqui no Brasil. É uma das preocupações do Banco Central e que levou à interrupção do corte da taxa de juros. E o que o pessoal está analisando é de que o resultado do debate possa vir a pressionar Biden, inclusive, a desistir. Pois é, agora internamente a campanha democrata vai reavaliar porque ficou muito evidente a diferença no debate. Foi um massacre, foi de fato um massacre. Trump se utilizou de algumas fake news, sim, como é o estilo dele, mas, mesmo tentando desmentir com as informações, o atual presidente titubeou demais, estava também um pouco rouco, se atrapalhou em várias respostas. Isso deixou Trump dominar o debate. Essa é a avaliação de todos os analistas. A campanha de Biden, é claro que não admite isso. Tentou pontuar que em temas mais importantes o atual presidente teria levado mais conteúdo, sido mais relevante, mas ficou muito evidente esta diferença. E Trump, que ainda nas prévias, nas primárias, já estava expondo e deixando muito claro que a campanha dele ia bater no que ele considera uma fraqueza de Biden, que ele considera um problema, o fato dele ser mais velho, que essa vai ser a tônica da campanha. Ele vai se utilizar muito disso para tentar mostrar que Biden não tem força para conduzir os Estados Unidos por mais quatro anos.